Se dá pra criar Dá pra criar Dá pra criar Dá pra criar Como você se põe? Não, me desculpe Dá pra criar Você vai teus Já se diumente Já se você E não escuta E não se der E não se der Achei 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 Não acажу Achei 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 e não sei mais... E agora a poesia, e para a gente falar isso. Bem, eu estou muito bem sobre o que eu estou dizendo. Eu estou falando de um bom de vocês, eu estou falando de um bom. Agora, na Europa, e na América, como um bom principal, economia. Quando se adicione o meu passo, atingi a rôzboa o horizonte. Pela a levar o homem, nem nem lhe dá o salto. E a rôzboa economizou. E aí? Eu, de facto, não fico para armar, mas não se afirmar. Eu não posso acertar, recluir em nenhum. Eu preciso que eu cheguei. Mas não há mais que eu cheguei. Eu preciso que eu cheguei. Eu posso acertar. Eu preciso que... Eu preciso que eu cheguei. Eu preciso que eu cheguei. Eu estou a dar-teu eu, por um de mão de mão, mas... Eu estou a dar-teu eu. A gente é desses que eu acho que é isso aí. A gente é uma coisa que eu acho que é essa coisa, porque hoje eu não sei como um animal, mas eu não sei como um animal, mas eu acho que é isso. Pato pela no Nordic. Diga, taí se lhe arra porra. Uite pula! Era única a escola. Era porra acelhça mamãe a gente que estavam a seibar subordenaça. Ea astea era a fost uma chiste psiquiatras e sã codeau. Ah, colina a políta. E eu te am lãs uma vez. Daca era a chiste a seibar se pula. E a marcar porra, não? Puto porra. Da, mas me engajavam para o filme pornô, porque não fui muito engajado, porque não fui muito engajado, porque não fui. Pô, como a fata original. Mas não fui engajado, porque não fui engajado, para fazer filme pornô. Mas não fui filmar pornô. Armata não fui filmar pornô, só me vejo 2 minutos, tempo na hora, só me vejo que é pulô. Pô, pô, é pulô, não vai ver. Não é, não sei o tempo. Aia se oltea la pulô a minha, asistentei da, se oltea la pulô aia, não prea o veja, que aia, feita o pulô, faze o feita. Não sei, não感じ a fiancé, pá, né.. não... vem, ou se lua pela frente, ai não? Bem, se lua pela pela tätä uma vez. Então conhece as outras suas as suas músicas. Porque eu conheço, meu cão. É a rasgado. Mas não é o enfoque. Bá, se irende 1, 1, 2, 2, 3. De ce ? Estim aqui tão com sabemos do quê. E se staram ao que você conseguiu. Se propõi, se trabalhasse mentira, tem que se trata de a왓iu de pratão. que entre 4 farasão inclusive, N'aree nimic, c... ...ceva. O... ...anima... ...originat... ...cucerimul... ...Everestu. Dezusem, acudei astea care nici măcar n'avea curã să-si arată pula. Dar mi se ia ca la jnicovul să se ducă la aia. De ce i-a scris? Nu-si arată pula... ...e frică care e pula mică. Nu mă culp. Îți dai seama? Se uita și la pula ta. Daca ai... ...lenoragie, jeg, pecat, de gerături, și alte porcării. După aceea se uita și la... ...cum vrea chinus. Mă adumea se uita mai din cum vrea chinus. Jeg. Când eu... ...m-a urcat pe cântar. ...pâc! 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 Îmi bagă când cai pula-n cap. 1,74. Da, 1,74. ...că știam. ... ...atâta aveam atunci. Acum, 1,78. ... ...74 de chinuri. Ia... ...74 de chinuri. ...că nu mă poate de aia... ...dele de aia încălcă. ...da, o să-mi fi gata. Dacă ar fi... ...să-mi întâmplăcioare. Dacă ar fi...să-mi întâmplăcioare. Că eu oricum n-am făcut karma. Dar orice bărba din cea aia... ...o poate prezenta voluntar. Încă aia încălcă. ...aia încălcă să-mi întâmplăcioare. Nu a fost în modul. Dacă iau care încălcă o mână... ...că nu a bat. BUA! Încă aici că ai... ...că...i peria maximă...i cură. ...aia încălcă să-mi întâmplăcioare. ...aia încălcă să-mi întâmplăcioare. ...aia încălcă. ...că sunt alti. ... ...i pune, ...dacă nu, dă-o după aceea... ...aia încălcă... ...că, ...unelor maniere, ...la la la, ...că, ...băam o cafea, ...că, ...mi sunt de una, ...că, ...i dau muie. E aí Olha aí.